Atenção! Está no ar a rádio manifestadora. Não é o tempo que nós temos uma balança. Eu tenho um sonho! Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 13 de dezembro de 1981. O governo polonês decreta estado de guerra e dissolve solidariedade. Logo no início da alvorada de 13 de dezembro de 1981, o general polonês Jaroszewski proclama estado de guerra na Polônia. A fórmula designava a suspensão das garantias legais. Seis mil sindicalistas são presos, entre eles o popular Lech Walesa. O sindicato livre solidariedade é dissolvido. É imensa comoção no país como em todo o ocidente europeu. Essa tentativa de manter pela força o poder em mãos do Partido Comunista Polonês iria, na verdade, acelerar a decomposição do campo socialista no leste da Europa. Greves sangrentas já haviam sacudido o país nos anos 70. Em 18 de outubro de 1978, a oposição ao regime comunista recebe um impulso decisivo com a eleição do cardeal polonês Karol Wojtyla ao papado sob o nome de João Paulo II. Carismático e relativamente jovem, 58 anos, o novo Papa viaja à Polônia alguns meses após a sua sagração. Seu tour dura de maio a junho de 1979. Três palavras formariam um slogan que percorreria o país. Sob a direção do eletricitário Lech Walesa, os operários dos estaleiros navais de Gidansky entram em greve em fevereiro de 1980. As greves se estendem por todo o país. O poder comunista, sob a chefia de Eduard Dirac, vacila. Em 31 de agosto de 1980, Lech Walesa triunfa ao assinar os acordos de Gidansky com os representantes de governo. Após a sessão oficial, o operário eletricitário se precipita diante de seus camaradas, brandindo a caneta com a qual pôs sua assinatura. Tratava-se de uma caneta comum, como se pode ver nas lojas de lembranças do Vaticano, com o retrato de João Paulo II, o primeiro pontífice polonês da história. Lech Walesa, supostamente um católico fervoroso, queria com isso dar a entender que o supremo pontífice guiou seus passos e inspirou os acordos. Em 9 de novembro de 1980, o governo de Varsóvia reconhecia o sindicato Solidariedade, presidido por Lech Walesa e que congregava perto de 10 milhões de poloneses. Os soviéticos, encampados no Afeganistão, não estavam em condições de intervir militarmente na Polônia. O general Jeruzelski, tornado o primeiro-ministro em 10 de fevereiro de 1981, se desespera ao assistir à maré montante das aspirações trabalhistas e democráticas. Colocado num beco sem saída, proclama o estado de guerra. No entanto, este golpe do estado dissimulado não engana mais ninguém. Traduziria apenas a impotência dos comunistas em dirigir o país e anunciaria assim, com anos de antecedência, a derrocada da União Soviética e do campo socialista no leste europeu. Hoje na História Texto original Max Altman Narração José Igor Edição Laila Manoeli Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br Barra apoio Acesse www.operamundi.com.br